Luísa, você viu? Eu deixo as peças íntimas lá em cima da minha cama pra você, tá? Aí você leva pra você. Tem uns das minhas filhas também, elas usaram pouco, acho que umas duas, três vezes. Ah, eu pensei que era pra jogar fora. Não, não é pra jogar fora, é pra você. Pra você levar pra você ou pra dar pra alguém, tá? Aí você vê lá direitinho, tá bom? Tem peças novíssimas lá que eu usei uma, duas vezes também. Eu vou agradecer, mas eu não vou aceitar não, sabe? Porque eu não uso peça íntima não dos outros. Mas você tá com nojo de mim, Luísa. Minhas coisas são limpas, minha filha. Novas, tudo comprado fora. Não, não tô me achando melhor não do que a senhora, porque eu não aceito não roupa íntima de ninguém. Não sabia que você era assim, que você não era humilde, eu pensei que você aceitava. Você é anti-higiênico, Deus me livre. Vai que a gente pega uma doença, né? Não, aí você pegou pesado. Eu não tenho doença, Luísa. Não, é porque não pode. Mas você tá muito cheia de frescura, Deus me livre. Então tá. Eu sou assim, eu não gosto não. Eu não uso não. Pode ser que tenha alguém que até use, mas eu mesma não uso não. Prefiro evitar. Então vê se você não leva pra alguém que você conhece. Se eu for levar essas coisas pra eu dar pra alguém, eu vou passar vergonha. Então é melhor eu nem levar. Ah, então pá, deixa aí. Eu vou ver o que eu faço. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Eu nunca usei, nem quando eu... Eu não tinha nada, vou usar agora. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Eu nunca vi a pessoa usar roupa íntima dos outros. Obrigado.